Entre os maiores caçadores africanos estão os leopardos, felinos grandes e espertos, que caçam desde pequenos a médios animais. Um leopardo é forte e um excelente escalador. Um leopardo pode atacar qualquer animal de pequeno ou médio porte que encontre em sua frente. Os antílopes devem estar sempre atentos ao perigo, pois são uma refeição farta para muitos predadores como leopardos, leões, hienas, cães selvagens, cheetahs e pitons. Dependendo da espécie e da localização, aves de rapina grandes podem pegar os filhotes, mas os antílopes têm algumas maneiras de se manter seguros. Esse leopardo avistou um antílope e prepara um ataque. Um leopardo é muito esperto, se aproxima de um animal com todo cuidado para não ser notado. Parece que o antílope desconfia de algo. Um antílope é uma das presas preferidas dos leopardos. O leopardo procura um jeito de chegar mais perto do antílope. Um leopardo sempre procura chegar o mais perto possível de sua presa para que assim possa fazer um ataque certeiro. Ele agora prepara o ataque e o antílope não percebe. A maioria dos antílopes é nativa da África, mas alguns vivem no Oriente Médio e na Ásia. Ele ataca. O antílope corre, mas é capturado. Um leopardo é forte. Poucos animais escapam de um ataque. Veja que o leopardo está sufocando o animal. Diz aí, esse antílope poderia ter escapado se tivesse visto o leopardo antes? Se gostou do vídeo, dê um like, pois assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. O canal cresce e assim teremos condições de publicar mais vídeos legais como esse. Se ainda não é inscrita, é inscrito aqui no canal e gostou do vídeo. Inscreva-se e ative todas as notificações do sino para receber avisos dos próximos vídeos.